Só pelo solo já dá pra conhecer né? Solo tem de gato contra o gato preto Oh, mas Fanny, vou, vou, vou Ih, tá amoresta Calma aí Matimoto, calma aí Matimoto, conta essa Oh, e não importa o que eu faça Ela tá pensando em mim Sabe que o papai é foda e que mete bem gostoso E não importa o que eu faça Ela tá pensando em mim Sabe que o papai é foda e que mete bem gostoso Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soqui na costela Safada gostosa do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soqui na costela Safada gostosa do sexo É o DJ Peppa Pois não importa o que eu faça Ela tá pensando em mim Sabe que o papai é foda e que mete Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela Safado gostoso do sexo Meu parceiro Anderson Marched Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Aquele reclão Meu parceiro Bugi do Cavaco O Alagoano estourado Flag CDs, RDC de CDs, Load CDs E aí CDs, Jeffinho CDs Bruno Adonto Me largou, me xingou Me deixou na mão Eu chorei, eu sofri Uns dias na depressão A Black Lebo me curou Não sofro mais do coração Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão A Black Lebo me curou Não sofro, não sofro não Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão A Black Lebo me curou Não sofro, não sofro não Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda selvagem fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda safada fazendo homenagem Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda selvagem fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda selvagem Me largou, me xingou Me deixou na mão Eu chorei, eu sofri Um dia na depressão A Black Lebo me curou Não sofro mais do coração Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão A Black Lebo me curou Não sofro, não sofro não Me largou, me xingou Me deixou na mão Eu chorei, eu sofri Um dia na depressão A Black Lebo me curou Não sofro mais do coração Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão A Black Lebo me curou Não sofro, não sofro não Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda selvagem fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda safada fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda selvagem Vai, cê tá novinha gostosa Com a bunda selvagem É daquele jeitão viu pai Rota pra tocar no faredão Oito, três, nove, nove, três, sete, 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 sete É só falar pro meu parceiro Bruno Procada Ó, o parceiro cabelo do burro de mariquinha Tô com a bunda selvagem Sabe quem é? Banda chama Tava de boa no barraco Fumando, manda braba A vizinha descobriu Fui bater logo lá em casa Não quis nem ideia Foi logo alterando Abriu a minha porta Fica tranquilinha Vem legalizando Abre tuas pernas Ficera Eu tô entregando Balão subiu, peru canto Fui te engoli com a Xota Um Bradinho eu sinto Muito é trezora nessa Pincel De 4 de 4 tu soca Paut certa essa puta Pra tu gozar na minha boca Tem que mostrar do que é capaz Pedem, 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 pula Pedem, 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 pula Pedem, pedem, pula De quanto tu soca? Pedem, 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 pula Pedem, pedem, pula Eita, pega eu tô com a minha boca cheia de cuspe Enguri, ô Maçane, ô modô Ih, tá molesta É teu nascimento, tamo junto e Russia Eita, e passa Tava de boa no barraco, fumando, anda braba A vizinha descobriu, foi bater logo lá em casa Não quis nem ideia, foi logo alterando Abriu a minha porta Fica tranquilinha, vem legalizando Abre tuas pernas, vizera, rapa, eu tô entrando Balão subiu, peru cantou Vou te engolir com a chota, um bradinho eu sinto muito É três horas nessa pirota De quatro, de quatro, de quatro tu soca Maltada essa puta, pra tu gozar na minha boca Tem que mostrar do que é capaz De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Meu parceiro Anderson Marche Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Passando em pouco ou pouco O som que toca no seu paredão tem nome É o Gato Preto É o Gato Preto Tá batendo o paredão Você acorda assim você, né? E eu tenho nome Cic Ô, isso é bondinho do Gato Preto Chama Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash e da fama Nós mete marcha Se pra nós se tromba nas melhores evoadas E tu faz história e posta na luta loucada Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempão que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento e curte a vida Que é montão de luxo Entra na Evoque Que eu vou te levar pro ruído Só não vale gravar e postar no chakra Se não breca com o meu contadinho Que é viver o momento Fuder todo o tempo Sem contar que tu deu mais cedinho Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Gato Preto Na pica do rébola lentinho Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Gipeba Dentro da riva de prata Tocando escobalha A pica e jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete marcha Se pra nós se tromba Nas melhores e voada E tu faz stories Postando a minha blocada Chama Isso é bonito, Gato Preto Esse é Roberto, sensação caralho Eu sempre assim posso até sair sozinho Mas sozinho não volta Troca sempre mastigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Nós rouca de helicóptero Quis conhecer as alturas Nas alturas que pensa Pois desce É bola pra nós Joga em câmera lenta E tira foto Faz story com os bandido Que te sustentam O seu beat Eu turbinei Até a bunda Nós comprou Por isso que ela se abre Me chamando de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete Meu tá trancafiado Faz sete chaves Sete pirãs Sete mares Caso em capotaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Viver sem a maluca Faltou comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a tudo O varão rocando Com as frose Do OnlyFan Nós comem medo E sobe o voucher Dos arroba Do Instagram Vida revoada Nas madrugas Da Paulista Terror de olho Gorda Desta dor de filho Talibaba E os 40 Melhor ladrão Do Brasil Bem-vinda Bebê Tá com a tropa Do arrancadinho Em SP EPH Porto Alegre Ou Rio Nós vai mandar Te buscar Na limousine Do tio Feio Tacando macho Na loura abusada Como essa gata Do fogo Bumbum Ela sabe Que nós não vale nada Mas sabe Que o gordinho É patrão Sabe Que tá com o Rian E o pai Vai ganhar silicone E a harmonização Então relaxa Nós faz o Pix Ou paga no cartão Caso em capotaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Viver sem a maluca Faltou comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma Surta O barão rocando Com as frose Do only fan Nós come mesmo E sobe o voucher Dos arroba No Instagram E da revoada Nas madrugas Da paulista Terror de olho Gorda Desta dor De filho Ela já me afirmou que hoje quer dar trabalho Me afirmou que gosta de bandido Me afirmou que gosta da loucura E que gosta de correr perigo Então pode colar com bonde Que hoje ninguém me segura Quando ela vê os boi passando Ela perde a pose e a postura Ela perde a pose e a postura Quando vê os moleques passando com a cara do freio da viatura Quando vê os moleques passando com a cara do freio da viatura Pera aí que eu tô com a boca cheia de cuspa aqui Ela perde a pose e a postura Ela perde a pose e a postura Quando vê o gato preto passando com a cara do freio da viatura Quando vê o torogo passando com a cara do freio da viatura Ela perde a pose e a postura Vai, ela perde a pose e a postura Quando vê os moleques passando com a cara do freio da viatura Quando vê os moleques passando com a cara do freio da viatura Quando ela bater, por ela vai te levar, vai mais um, é melhor esperar Porque quando a onda bater, tu vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar, nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá, e alguém tire ele de lá Eu tô no loop vivendo coisas que eu já vivi, dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad trip Maravilhoso, eu tô vendo a marca e mostra, tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho, no detalhe que o moleque te esconde E em droga nós tem de monte, energia boa tem de monte Pra quem quiser ver feita, fala do sabe falar Em pré é o que você vai ganhar, enquanto tu tá trabalhando, vai poder fumar J4, M4, NG, olha o que eu trouxe pra você, filha da puta febre, merecer Depois que o breque não descorreu no chão, não tinha mais o que fazer E é, e é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é, e é o que fazer E é, chama, oh E tu não te consome é um velo O que passa no teu celular é um velo O moleque ri da tua cara e tu ri de volta Mal sabe você que você, oxe, errei aqui vai São os ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar mais rico, de repente, viram vício Não se assustando, droga e buceta Eu só quero lhe ver desse graço bonito Ei, palhaço, do que você tá rindo Você é zoada, você na trepe é um circo Não se assustando, os que travam a língua da mulher Mas tem mais o que fazer E é, e é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer Chama um saldinho, papai Daquele jeitão, oh Bofani, pô, pô, pô Ei, tá moesto Chama Eu tô cantando pra manter Os pássaros do meu menino Chama Oh, eu tô ganhando a chuva de monte Energia boa tem de monte Pra quem quiser me peitar o mic Falador sabe falar Aprei o que você vou ganhar Enquanto tu tá trabalhando Oxi Joga 4N4NG Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta febre Depois que o break non Onde escorreu no chão Não tinha mais o que fazer E é, e é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer E é, e é, e é Chama E tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu celular é um vírus O moleque ri da tua cara E tu ri de volta Mal sabe você que você sacrifiza São os ossos do ofício Levantar mais cedo Trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder cuidar mais rico De repente vira um vício Não se assuste Não droga e buceta Eu só quero viver disso E dá isso, sou bonito E falhaço Do que você tá rindo Você é zoada Você na trap é um circo Não se assuste Quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer E é, e é, e é E é, e é o que fazer E é, e é, e é o que fazer E é, e é E é, e é E é, e é Tá bom, acaba essa porra aí, ó É, e é E é, e é E é, e é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é Essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara Ela tem grana pra gastar Ela Também usa lou e vitão Ela gosta de praia Gosta de balada Principalmente Gasta dinheiro E vai pro Guarujá Hotel Beira Mar Copacabana Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Comprar chandão Em folga de camara Põe a sandália Gradeador Que eu me amarro Ela mete em mala De grife cortada Perfume Two on two Unha desenhada Ela é top de linha E faz chama Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara Ela tem grana pra gastar Ela Ela Tem grana pra gastar Ela Também usa Lu e pão Ela Gosta de praia Gosta de balada Principalmente de gastadeiro O Guarujá O Guarujá Tem o beira-mar Copacabana Rio de Janeiro Tem um cartão sem limite Comprar chandói Foga de camaro Põe sandália gladiador Que eu me amarro Mete em mala de grife portada Perfume Two on two Unha desenhada Top de linha Espanha da cancela Reclamou A menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara Tem grana pra gastar Ela Também usa Lu e pão Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e mechurado viu Chama Passante Poupou Fugido Cavaco Diário em CDs Jeff em CDs Tamo junto Moleque em CDs Louque em CDs R7 CDs Ha 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 Oh É o DJ Peppa Chama Passante Poupou Eita muresta Daquele jeitão papai É assim ó Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Da vergonha de dizer Dá vergonha de dizer O que disseram de você mas ouça Diz aí ó Dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai dizem que o seu amor Só tem gol de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Chama Vai papinha Dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Chama no solinho Bebinha É o gato preto Falando de amor Chama Calma aí Marimondo Calma aí Marimondo Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai dizem que o seu amor Só tem gol de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor Dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Que o seu amor Meu gato preto Chama Passa aí Pô, pô, pô Eita, amoresta Calma aí Marimondo Calma aí Marimondo Meu parceiro é Luiz Ladrão de Banana Tamo junto viu Tchau 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 Tchau